Olá pessoal, boa noite. Eu só queria vos avisar que há uma pessoa que se chama Manoel Abilio Lameira. E por baixo tem Nelinho. Esse nome tem suspeito que seja o grande filho de uma grande puta de voltas a Carvalho. Esse cabçudo, esse corno, esse barrigudo, esse perinhudo que emprenho dos homens.